Laine, será que ela ainda tá aqui dentro da casa, Laine? Ou será que ela já foi embora? Nós não achamos que já foi embora, nós estamos com mais nada. Laine, mas presta atenção. Ó, a gente tem que fazer alguma coisa. A Laine tá passando mal, né? Ela tá muito preocupada aqui. Eu tô muito nervosa. Tá tendo... Ó, eu vou explicar, gente. Ó, é o seguinte, a gente tá cercada por um monte de pessoas. Eu acho que são duas pessoas aqui. Pelo que eu vi, assim, é bem forte. Parece que é dois homens ou mulher. Não dá pra ver direito. Ai, meu Deus, gente. Eu sou muito... Olha lá, olha lá, tá voltando de novo. Gente, é sério. Tava ali, ó. Olha pra trás, fala pra eles. Tava ali, ó. Nessa porta. Isso. A gente viu tudo. A sombra, tudo. Ele passou aqui ou ela... Será que é ele ou ela? Cadê você? Você passou uma pessoa, porque bateram aquela porta de um interno e depois apareceu. Isso. Olha o que ele fez com os meus móveis ou ela. Gente, eu não sei quem ele é. Mãe. Mãe, você viu? Você viu? Você viu? Eu vi uma sombra ali, cara. Peraí, peraí. Aquela porta não tava aberta, mãe. Não tava. Hoje não. Tá vindo da... Ah! A roupa! Mano, é o seguinte, eu preciso ir lá. Não. Tá louca? Você não vai lá. Acabou de abrir porta de lá. Talvez esteja na cozinha e você vai lá. Mano, eu preciso ir lá, cara. Você quer passar perigo? Não é passar perigo. Eu quero saber quem que tá fazendo essa sacanagem com nós, cara. O que que é? Tá mais duas sozinhas dentro aqui. Como que essa pessoa sabe que tá mais duas sozinhas na casa, cara? Eu preciso saber quem é. Mano, eu vou lá na cozinha, é sério, tá? Vai. Por que que eu não vou? Você não vai filmar, mas eu vou lá agora. Ah! Sobe! Sobe! Sobe a escada! Caiu, mano. Sobe! Cuidado, mano. Foi lindo, cara. Vai, minha perna. Meu Deus, minha perna. Eu tô indo, pai, pode ir, mano. Tranque essa chave, minha perna. Vai, minha perna. Ah, você viu, Laila? Você viu? Mano, é alguém de preto. É alguém de preto, né? É alguém de preto, Laila. Não. Invasceu aqui a casa. Tranque a chave. Tranque a chave tudo aí, meu. Olha, é o seguinte. Mano, ó, eu não sei o que eu faço, tá? Eu não sei o que eu vou fazer. Laila, é o seguinte. Ó, a gente vai ter que fazer alguma coisa, tá bom? Pera aí, o que é isso? Pega a chave, pega a chave. Esconde. Gente, eu ouvi um barulho de escada. Eu não sei se na gravação vai dar pra vocês ouvir, galera. Um barulho de passos. Ele acabou de subir a escada. Eu vou chamar de ele, porque você viu o corpo dele. Era muito alto. Ele é muito gigante. Eu tô com medo. Eu e você tá sozinha aqui, cara. A gente não vai sair desse quarto. Era muito grande. Ai, mano do céu! Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai daqui, por favor! Sai daqui! O que é que você quer aqui? Tá aqui sim, deve estar ouvindo a gente. Você gritou. Minha, eu vou sair do quarto. Ai, meu Deus. Eu vou ter chave. Tá pegando outra chave? Tá pegando outra chave. Vamos pro banheiro. Rápido. Laine, entra no banheiro, Laine. Entra no banheiro. Entra aí, mano. Tranca, tranca. Ó, onde ele conseguiu a chave, cara? Não sei lá. Mano, tá onde ele conseguiu a chave? Eu não sei. A única chave do quarto é essa daqui. Tá falando sério, mano? Eu tô falando sério. Eu tô pegando ali. O que é isso? Ele tá tentando arrumar a porta, mano. Eu não acredito. Mano, você trancou bem essa porta, né? Você tem o trancado. Tranca bem, mano. Eu juro pra você. Ó, meu map. Cara, é o seguinte. Mano, vai, vai, vai pra lá. Vai, vai, pra lá. Ó, galera, é o seguinte. Meu, eu vou entrar aqui nessa... Mano, não dá nem pra entrar na banheira. Tá aberto? Olha, filma, filma. Tem essa banheira. E tipo assim, atrás dessa cotina, gente, Tem uma janela, cabe uma pessoa. Eu tô muito nervosa, Margarida. Não, você não consegue. Vamos pôr. Entra. Dá chave. Dá chave. Ah, o que é isso? Mano, tem que ver com isso, cara. Filma, filma. Mano, o que foi isso na janela, cara? Mano, segura isso daqui. Tem alguma coisa nessa janela. Mano, vocês viram? Eu filmei, eu filmei. Ô, tá em uma bala. É uma bala no vidro. Você fica. É uma bala no vidro. É uma bala no vidro. Você vai vestir em você. Você vai vestir em casa. Talvez não tenha só uma pessoa, né? É duas. Eu falei que eu não sei. Ou mais, filma. Mano, eu te falei que eram duas pessoas. Ou mais. Eu vi uma atrás dela. Aí eu não vou sair desse... Mano, eu tô suando. Gente, eu tô pingando aqui. Aí eu tô com muito calor, cara. Eu não sei pra onde eu vou. Você tá em um lugar pequeno. Já subiu a moda inteira. Lá fora eu não vou, cara. Eu estou cercada, mano. Como que a gente vai sair lá pra fora? A gente vai ligar pra alguém mesmo. Ligar como? Como que a pessoa vai entrar na minha casa sendo que ela não sabe a senha? Caramba. Vem aquele muro. Tem que ir com o muro. E se pulou. Então, mano. Eu não sei o que acontece. Nem se pulou, Larissa. A gente não... Ai, meu Deus. Tá subindo a escada. Tá subindo. Tá vindo pra cá, cara. Não aconteceu nada? Ai, Laila, cadê? Eu dei a chave pra você, mano. Então? Não vou sair. Depois a gente fica barrando na porta. Não entra. Não sei. Não consegue entrar com a gente aqui. Ah, não consegue entrar? Como que ele já entrou? Como ele já entrou? Ele já tá aqui. Ele tá aqui, cara. A gente vai dar a ver. Ele já tá aqui dentro, mano. Olha lá. Gente, eu tô ouvindo muito barulho. Eu vou sair. Muito barulho. Você vai sair pra onde? Onde você vai sair? Eu vou sair. Então sai, mano. Vai lá ver. Vai lá, cara. Você que quer sair. Eu não vou sair. Tá isso. Calma. Onde você vai sair? O que é esse barulho? Falando no mundo. Você viu? Eu ouviu. Não subiu. Você ouviu? Eu ouviu. Eu ouviu. Ai, eu não ouvi nada, cara. Eu tô ficando doida aqui já. Mano, eu tô desesperada. Pera aí, pera aí. Segura aqui. Deixa aqui o lado. Deixa eu ver pra cá. Vou pra cá. Eu tô passando mal aqui. Eu tô muito nervosa. É isso que eu não aguento mais. Nossa, eu vou tomar um ar. Eu tô muito nervosa. Olha a chave aqui. Eu acho que aqui ele não vai conseguir entrar, gente. Porque tranquei. Vamos lá. Eu vou filmar. Cara, só sei de uma coisa. Eu vou filmar agora, tá? A gente vai sair desse quarto. Ó, você vai abrir a porta. Calma, tá suando. Pera aí, presta atenção. Você vai abrir a porta e eu vou lá. Atrás de você. Aí depois você vem atrás de mim, eu vou na frente. Mano, eu não sei. Abre a porta. Vamos sair desse quarto agora. Vamos ver quem que é, cara. Vamos ver quem que é. Vai, destranca a porta, mano. Devagar, devagar. Não abre. Não abre essa porta, cara. Sai daí. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Cadê ele, mano? Cadê ele? Mano, ele tá fugindo, cara. Cadê ele? Vai, eu tô vendo, vai ele. Ele tá fugindo, mano. Pera aí, sai. Pera aí, não vai sozinha não. Pera aí. Pera aí. Pera aí, mano. Meu carro tá aqui. Cadê, mano? Nossa, mano. Cadê você? Pera aí, Lainy. Cadê você, mano? Eu vim barulho de um carro. Não, não é barulho de carro. Mano, eu acho que ele foi no meio da rua, cara. Não, não tem ninguém que foi. Entra lá, Lainy. Entra aí. E tranca todas as portas, cara. Tranca tudo, mano. Entra. Gente. Tranca. Vai ter que mudar a senha disso aqui, cara. Mano, como... Como que ele conseguiu a senha nessa porta? Olha, é tudo bagunçado. O que foi? Tudo aberto as portas. Tava tudo aberto? Essa aqui tá aberta. A Lainy tá aberta. Mas tá fechado, Lainy? Não, porque eu também tinha fechado. Ah, e quem que é mais que tava aberto? Aqui, Lainy. Eu não deixo aberto essa porta. Como ele conseguiu abrir essa porta, mano? Não sei, até porque a chave tá aberta. Cala, cala. Por quê? Ah, não. Vai dar de novo.